Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao EPS Reviews. Meu nome é Fabrício de Castro e hoje é o nosso primeiro vídeo aqui da nossa mais nova coleção aqui no canal, os Metal Models 3D. E pra começar, direto aí do universo Star Wars, nós trouxemos aqui pra vocês uma X-Wing modelo T65B, aquela clássica que a gente assiste aí na primeira trilogia de Star Wars. Vou mostrar pra vocês aqui no detalhe como que vem a placa aqui de metal, muito linda, dá pra ver aqui com vocês, várias impressões aqui a laser, o símbolo aqui da resistência, vários detalhes bacanas aí da nave que a gente vai montar. Aqui nessa outra placa também, alguns detalhes das asas que a gente vai colocar aqui na X-Wing, bem bacana, bem fininha, olha que a espessura muito fina das placas de metal, elas são bem delicadas também, viu pessoal? Hoje mesmo a gente vai apresentar um outro modelo de X-Wing pra vocês, que seria o modelo T70, que é utilizado pelo Paul Dameron nessa última trilogia. E infelizmente a gente teve um probleminha aí no processo de montagem, bem no início até, que como que é bem delicado, eu continuei montando pra fazer um treinamento aqui de montagem, que era a primeira peça que eu ia montar dos metal móveis aqui. E o que aconteceu? Como que é muito fina essas placas de metal, se você ficar virando várias vezes aqui, dobrando, acaba que destaca. E foi justamente o que aconteceu. Então essa parte aqui do bico da X-Wing acabou se destacando, quebrou. Eu continuei montando aqui só pra fazer um teste, como que seria e tudo mais, até que ficou legalzinho. Espero que essa fique mais bonita e fique aí intacta, sem nenhum problema. Bem bacana. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco a respeito das ferramentas que a gente utiliza aqui no processo de montagem. Os mais importantes aqui que a gente vai usar com mais frequência são os alicates. Alicate aqui pra destacar as peças. O alicate aqui pra gente fazer ali a parte de junção das peças também. Tem também aqui essas outras pecinhas, que é como se fosse uma espécie de um gabarito que a gente usa pra fazer ali parte cilíndrica, parte abaulada, parte ali tipo um cone, tudo bem bacana também. Essa outra ferramenta a gente usa pra dobrar as peças, tá? A gente coloca aqui no meio a placa de metal e depois a gente dobra pra ficar mais uniforme ali na hora que fizer a parte da dobra. Várias outras coisas também, mas essas aqui são as mais importantes. Vou mostrar pra vocês um pouco aqui sobre o manual que vem pra gente, né? Vem aqui mostrando a peça, como que ela vai ficar no final e todo o processo de montagem. Esse manual de instruções aqui eu vou tentar deixar pra vocês no canto aqui da tela, no canto esquerdo, pra vocês ir acompanhando. Cada parte que eu estiver montando assim vai aparecer pra vocês aqui, que fica mais fácil de entender. Mas é isso aí, galera. A gente vai mostrar pra vocês no vídeo de hoje a montagem na íntegra. Eu tô utilizando essa luva aqui, né? Pra evitar que o suor da pele acabe danificando a peça, certo? E fique com marcas de digital também, que não fica bacana. Então, caso você queira também estar montando o seu metal model aí futuramente também, eu recomendo que vocês utilizem. E se você quiser comprar uma peça igual a essa ou outras também, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem comprar na mesma loja que eu comprei aí, que a qualidade muito bacana entrega aí foi excelente também. E, pessoal, antes da gente começar, já vamos aproveitar pra deixar um like aqui no nosso vídeo pro YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e assim ele distribui os nossos vídeos pra mais pessoas e vocês ajudam o nosso canal a crescer. E tá esperando o quê? Já se inscreva aqui no canal, já deixa o sininho de notificação ativado pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que a gente sobe aqui semanalmente pra vocês. Lembrando que agora a gente tá com vídeo toda segunda e toda quinta-feira também. É isso aí, galera. Chega de conversa, mãos à obra, bora começar. Solta a vinheta! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!